Olá, estamos com Pensa Comigo, especial para o aniversário de Manaus, que agora, terça-feira, dia 24 de outubro, comemora seus 354 anos de idade. Para isto, estamos recebendo hoje aqui no estúdio o prefeito da maior capital da região norte do país, o prefeito Davi Almeida, que está aqui com a gente. Obrigado, mestre, por estar conosco. Muito obrigado, estou à sua disposição. Muito obrigado a você que nos assiste. E estou dividindo essa roda de conversa aqui com os nossos companheiros Muniz Neto, do portal norte.com.br. Bem, mestre? Obrigado, Cleiton. Satisfação você estar aqui novamente para conversar aqui com o prefeito de Manaus. Nosso cientista político, nosso cientista social, Davidson Cavalcante, sempre conosco aqui. Obrigado, mestre. Obrigado, Cleiton. Obrigado, prefeito Davi Almeida, pela presença. Obrigado, Muniz. Vamos lá, né, Cleiton? Prefeito, estamos comemorando 354 anos. Apesar dessa idade, Manaus é muito jovem, né? Manaus sempre sonhou em ser Liverpool, mas tem problemas de porto de lenha ainda, já diria a música. O senhor, desde que assumiu, enfrentou várias tempestades da natureza e, mesmo assim, sempre na rua, sempre gerenciando as dificuldades e mostrando números e resultados dados. 354 anos com fumaça, com a seca histórica, com essa vazante, tendo que recorrer ao governo federal para mandar recursos. Como é que está esse fim de ano para o senhor? O nosso trabalho, ele começou no dia 1º de janeiro de 2021. Isso foi uma sexta-feira. Na segunda-feira, dia 4, estouraram os casos de Covid. Então, eu já entrei enfrentando a pior crise sanitária da história mundial. E essa pior crise, nenhuma cidade do mundo sofreu mais do que a cidade de Manaus. Nós fomos notícia no Brasil e no mundo com relação a isso. Manaus, administrada. Meses depois, eu tive que enfrentar, nós enfrentamos a maior de todas as enchentes da história, superando todos os índices. Mais de 120 anos que é medido a descida e a subida dos rios e nós enfrentamos. Agora nós estamos enfrentando aquela que é a pior de todas as estiagens, a maior seca do mundo, e ainda com o problema das queimadas. Eu vou começar por trás, queimadas. Manaus é uma cidade de 11.200 km². Nós somos nove vezes maiores territorialmente que a cidade do Rio de Janeiro, que tem 1.200 km², e sete vezes e meia maior do que a cidade de São Paulo, que tem 1.500 km². O que eu quero dizer com isso? No mês de setembro, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, repito, no estado do Amazonas, foram detectados pelo INPE 6.992 focos de incêndio. Desses focos, 99.6 não foram produzidos em Manaus. Eu quero dizer que Manaus fez a sua parte, Manaus é uma cidade consciente, Manaus tem consciência ambiental, nós temos responsabilidade com o meio ambiente. E nós implementamos muitas políticas com relação a essa fumaça, que é produzida no interior do estado e acaba ficando em cima da cidade de Manaus, em virtude do vento que soprou sudeste, norte, e acabou chegando em cima da nossa cidade. Se nós demos o exemplo, com relação a queimadas, implementamos várias ações no entorno da cidade de Manaus, na zona rural de Manaus. Uma cidade, como eu falei, uma das maiores cidades territorialmente do Brasil, maior do que as duas maiores cidades em número de população. Com relação ao que está acontecendo a essa grande vazante, nós já chegamos em todas as 75 comunidades que foram atingidas pela vazante. Muitos rios secaram, Igarapé secaram. Nós fizemos uma força-tarefa durante 15 dias, e com recursos da prefeitura, recursos próprios. Nós já atendemos toda a população da zona rural da cidade de Manaus, tanto no Rio Negro quanto no Rio Amazonas, e também aqui pelo Tarumã, a Sul e Tarumã-Mirim, que são os rios que estão no entorno da cidade de Manaus. Nós estamos chegando, levando alimentação, levando água potável, levando kit higiene para essas famílias, todos com recursos da prefeitura. Aí você fala com recursos federais. Estivemos essa semana em Brasília, e nós vamos aportar recursos futuramente do governo federal, recursos para a saúde e recursos também para assistência social, no caso aí, defesa civil. E quando esses recursos chegarem, eles já vão fazer parte da segunda etapa dessa nossa programação chamada programa de estiagem. Nós estamos fazendo esse trabalho, essa estiagem vai demorar mais 60 dias, então nós vamos precisar abastecer com alimentos, com mantimentos, com água, essas populações no entorno de Manaus por mais 60 dias. Eles vão servir para a segunda e a terceira etapa da nossa cidade. Portanto, são grandes desafios. Por exemplo, diante da maior queimada, vamos colocar assim, o maior índice de queimadas detectados, Manaus fez a sua parte, queimada quase zero. diante da maior de todas as pandemias, de todas as crises sanitárias, Manaus, que naquele momento que eu assumi, era uma das piores saúde básicas do Brasil. Hoje, pelo sexto quadrimestre consecutivo, segundo o Ministério da Saúde, o programa Previne Brasil, que mede a qualidade do atendimento, os índices na saúde básica, Manaus é a primeira do Brasil. Nós saímos praticamente do último lugar para o primeiro lugar. Estamos melhorando os nossos índices, todos eles, em saúde, em educação. Então, são grandes desafios que nós estamos enfrentando. E nesses 354 anos, dois anos e dez meses sobre o meu comando. Vamos aí descontar um ano de pandemia, que as pessoas ficaram todo o tempo dentro de casa. Nós temos muito a comemorar, sim, com a nossa gestão. Agora, prefeito, o senhor falou aí da questão da fumaça, que Manaus realmente não produziu toda essa fumaça aí. Todo mundo que mora aqui em Manaus foi bastante prejudicado. Graças a Deus vieram essas chuvas aí e aí aliviou. Mas, como o senhor, como o prefeito da maior cidade do Amazonas, como é que o senhor consegue, conseguiria ajudar para que, novamente, no ano que vem, daqui a sete, oito meses, de novo, o pessoal vai começar a tocar fogo de novo, lá, pecuarista, fazendeiro, e esse pessoal faz isso todos os anos. Só que esse ano tomou proporção gigantesca, até mesmo por conta do calor. Como é que o senhor conseguiria ajudar para que isso realmente não prejudicasse novamente a cidade a partir do ano que vem? Porque isso aí, a partir de junho, julho do ano que vem, começa de novo. Nós começamos no mês de junho uma programação, uma conscientização aqui na nossa cidade chamada Manaus sem fumaça e agricultura sem fogo. O que é que nós fizemos? Nós fomentamos a agricultura. Nós temos nessas 75 comunidades que eu falei para vocês, em 1948 eu tenho escolas municipais, onde eu tenho internet, onde eu tenho uma estrutura, e lá nós fazemos a conscientização ambiental dos nossos agricultores, dos nossos ribeirinhos. Nós distribuímos implementos agrícolas, eu distribuo a ração para aqueles que criam, para quem cria aves, para quem cria animais, no caso, os pecuaristas também, precisa de ração, nós doamos para eles o peixe, para quem cria o peixe também, e nós estamos assim dando assistência social. O que é que nós fazemos? Eu peguei 14 milhões da merenda escolar e eu peguei os nove polos que temos na zona rural de Manaus e nós juntamos esses polos e nós dissemos o seguinte, ó, eu vou trocar a tua cultura. Hoje o que tu produz tu não consegue vender para a prefeitura e tu fica sem renda. Então eu implementei o cultivo da pitaia. o cultivo da maniva. Nós entregamos mudas de pitaia, mudas de maniva, mudas de laranja, tangerina e limão, cítricos. E aí eu faço o seguinte, a gente chega com o agricultor, chega com a cooperativa e diz, olha, vocês vão plantar, eu vou dar todo esse implemento, eu vou dar o adubo, eu vou dar tudo que vocês precisarem, eu vou dar até preciso do teu fertilizante, se for necessário, e a gente dá essa assistência para os agricultores, para os ribeirinhos, doamos botes, doamos motor de polpa e dissemos para ele, ó, você vai produzir, eu vou te comprar, eu tenho 14 milhões para colocar a tua produção na merenda escolar. Porém, se tu queimar, se tu fizer fogo, se sair fumaça, eu não compro a tua produção. Um fiscaliza o outro. Um contribui com o outro, olha, se eu queimar, eu não posso vender para a prefeitura, eu não posso vender para a merenda escolar, eu não posso escoar a produção, nós estamos asfaltando ramais porque tinha dificuldade de escoar. Então, essa consciência nós temos. Nós visitamos com a nossa Secretaria de Agricultura, com a nossa Secretaria do Meio Ambiente, com o nosso Distrito de Saúde Rural, com o nosso Distrito de Educação Rural, e nós conscientizamos que nós precisamos preservar a floresta. E se a cidade de Manaus, que é a maior cidade do estado, mais da metade da população da cidade, foi consciente, nós podemos chegar também no interior. Inclusive, nós estamos criando já nos próximos dias o consórcio da região metropolitana. Por quê? Porque nós precisamos dar suporte a esses municípios que não têm a mesma condição que Manaus. Inclusive, foi uma das demandas, uma das minhas falas na semana passada, com a ministra Marina Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Nós temos como acessar recursos do Fundo Amazônia para criar brigadas, para comprar, no caso, carros-pipas, para ajudar os prefeitos da região metropolitana de Manaus, os municípios menores, para que eles possam enfrentar esse problema da estiagem, esse problema das queimadas, que, como você falou, nós enfrentamos anualmente. Manaus conseguiu. Nós estamos dando a fórmula. Nós queremos poder agora contar com a ajuda do governo federal, para que nós não possamos passar mais pelo que nós passamos durante esse ano. Prefeito, o senhor sabe que o Grupo Norte de Comunicação hoje está presente também no Acre, Roraima, no Tocantins, além do estado do Amazonas. A nossa apresentadora, Mariana Ferreira, do Tocantins, tem uma pergunta para o senhor. Vamos ouvir. Olá, pessoal. Eu sou Mariana Ferreira, responsável pelo jornalismo aqui da TV Norte Tocantins. A seca histórica no Amazonas tem causado grandes problemas, mas eu quero entrar hoje na esfera da educação. Sabemos que grande parte de alunos em situação de vulnerabilidade se alimenta apenas na escola. Como a Prefeitura tem feito para garantir essa alimentação e água potável para estes alunos? Há um planejamento para a distribuição de kits para estas famílias, uma vez que, inclusive, a logística dessa entrega está prejudicada pela Baixa dos Rios? Outro ponto importante, os dias letivos serão repostos para que não haja prejuízo na educação? Esse é o meu questionamento do Pensa Comigo de hoje. Obrigado. Respondo do final para o começo. Com relação ao ano letivo, como nós temos o regime de águas diferenciado, o calendário desses municípios, da região metropolitana, na verdade, da zona rural de Manaus, ele é um calendário especial. A gente começa as aulas já no mês de janeiro, no início do mês de janeiro. Então, nós conseguimos passar o conteúdo de 97% do ano letivo. O que nós fizemos? Como os rios secaram, as nossas estradas são os nossos rios, nós passamos tarefas pedagógicas para fazer em casa e o acompanhamento através das nossas antenas via satélite. Nós temos, todas as escolas da zona rural, nós temos antena via satélite. Então, o professor faz o acompanhamento do aluno, os dias de aula são 220 dias de aula que o MEC-Pé exige por ano. Nós já tínhamos dado aí na zona rural de Manaus aproximadamente 214, em algumas aulas, em algumas escolas, 214, 212, até 216 dias aulas durante esse período. Então, sem prejuízo nenhum à questão do conteúdo pedagógico. Com relação à merenda escolar, como nós antecipamos, quando nós vimos o grande problema e a prefeitura já estava preparada, há 15 dias atrás nós já chegamos nesses igarapés. Hoje, alguns rios que nós chegamos, nós não conseguimos mais acessar. Como nós já fizemos os mais distantes e no dia de ontem nós finalizamos os mais próximos aqui, então nós já temos a certeza de que o nosso planejamento dos próximos 10 a 15 dias nós vamos conseguir voltar. Por quê? Porque, segundo a medição, lá em Tabatinga, o rio já começa a subir, subiu 10 centímetros, 20 centímetros. Essa água chega aqui nos próximos 8, 10 dias e o Rio Negro, certamente, vai parar de descer. Quando o Rio Negro parar de descer, ele começa exatamente uma subida mais lenta e é esse exato momento, daqui a 10 a 15 dias, que nós já estamos com a nossa segunda força-tarefa para abastecer para o segundo mês da estiagem, que esse ano a previsão é de que nós possamos chegar até 90 dias de estiagem. Então, nós fizemos esse planejamento, já levamos água, levamos água em garrafões de 25 litros, 50 litros, bombonas de 100 litros e também estamos perfurando poços artesianos aonde os caminhões chegam, aonde os carros que estão perfurando chegam. Porque nesse momento está muito difícil acessar esses locais em virtude exatamente de nós termos perdido as nossas estradas, que são os nossos rios. nós nos preparamos e já conseguimos chegar em todas as 75 comunidades mapeadas no Rio Amazonas, no Rio Negro e também aqui no Tarumã Sul. Prefeito, nós temos uma pergunta agora da jornalista Raira Lima da TV Norte Acre para o senhor. Vamos ouvir. Olá a todos que estão acompanhando o programa Pensa Comigo. Eu sou Raira Lima da TV Norte Acre e quero saber do prefeito Davi Almeida que com a aquisição de transporte público elétrico, o seu objetivo é substituir todos os ônibus tradicionais pelos elétricos, quero também aproveitar e parabenizar Manaus pelos 354 anos. Eu já até aproveito e falo também sobre ar-condicionado. Eu sou de uma época que o adolescente andava de ônibus e o povo dizia assim Manaus não dá para ter ônibus com ar-condicionado, hoje tem. O que mudou, prefeito? Prefeito, acrescentando, o senhor é um desportista, corre, atleta, a gente sabe como é que a nossa cidade é. Andar de bicicleta é legal, andar, talvez, com transporte menos poluente é legal, mas ainda mais em uma determinada época do ano, como é essa, quente, fica insalubre para a gente. Então a pergunta dela vai muito também nisso que o Cleito falou, para a gente ter alternativas de transporte que também assistam à nossa realidade. Porque comparar com outra realidade que é muito diferente da nossa, muitas vezes fica na falácia. Então isso é importante até para o senhor falar para a gente. Vamos falar de transporte, então, vamos lá. Nós estamos implementando, já colocamos aqui em circulação dois ônibus elétricos. As pessoas podem achar que é pouco, mas eu vou falar para vocês somente pelas informações que eu tenho. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Goiânia e Brasília, que já estão trabalhando com ônibus elétricos. Subindo de Salvador, do Norte e Nordeste, só Manaus que tem. E nós estamos já, já finalizamos uma licitação contratando mais doze ônibus elétricos. e assim a gente contribui também para o meio ambiente. Porque cada ônibus elétrico desse, ele deixa de jogar na atmosfera, por ano, 55 toneladas de dióxido de carbono. Nós estamos trabalhando com uma pergunta da Raia, eu quero aqui dizer que essa é uma tendência mundial. em alguns anos nós não vamos ter mais, a energia vai ser toda ela modificada. E essa energia que nós estamos utilizando com os ônibus elétricos, ela vai ser uma energia que veio para ficar. Até porque nós estamos sofrendo as consequências do aquecimento global e há uma necessidade de mudança das matrizes energéticas. Uma delas é exatamente a mudança de combustíveis fósseis, como são consumidos pelos automóveis, que é a indústria que mais, é a indústria que mais polui o planeta e aí nós precisamos trocar. Manaus já começou, por exemplo, na próxima semana, agora, nós vamos pegar mais 40 ônibus. Euro 8, o que é o Euro 8? Ônibus que trabalham com menores emissões de gases. Eles poluem menos, 60 vezes do que, menos 60, não é 60%, é 60 vezes menos do que os ônibus que foram fabricados há 10 anos atrás. Existem tecnologias para isso. Então, com isso, nós estamos trabalhando a questão do meio ambiente. Quando eu assumi, nós não tínhamos ônibus com ar-condicionado. Hoje, com a entrega desses 12 ônibus elétricos com ar-condicionado, mais 40, eu já chego a ir a quase 250 ônibus com ar-condicionado de Manaus, dentro de Manaus. Aquela história que as pessoas diziam, ah, Manaus não pode ter ônibus com ar-condicionado. Quem fala isso devia andar em carro também sem ar-condicionado. Então, se eu posso andar no carro, eu posso andar nos ônibus. Os ônibus têm ali uma manutenção periódica do seu sistema de ar-condicionado e esses ônibus novos têm facilitado o nosso trabalho, têm melhorado a condição e a qualidade dos nossos usuários e também dos trabalhadores do transporte coletivo. E eu vou dizer para vocês, nós temos o índice nacional que vê a qualidade do transporte coletivo, ele vai pela quantidade de viagens que é feita e o êxito nas viagens. As nossas viagens diárias, nós temos êxito de aproximadamente 99,5%. É isso mesmo. De mil viagens que a gente faz, muito, muito se perde em uma que para o ônibus e antes, vocês que são jornalistas que dão informação, era recorrente. de ônibus que pregaram. As notícias de ônibus que pregaram, ônibus que incendiavam, ônibus que estavam com pneu velho, ônibus que estavam, como diziam aí, os cacarecos. Hoje é uma realidade. Inclusive, a frota de Manaus está se renovando e eu entrego ano que vem como uma das frotas mais novas do Brasil. Isso é uma realidade fruto de pesquisas que nós vimos através dos indicadores nacionais. Perfeito. A gente falou nesse primeiro bloco sobre o meio ambiente, falou sobre mobilidade. Eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta porque ainda temos educação, saúde e muitos assuntos para debater e fazer esse balanção. O que comemorar nesses 354 anos de Manaus? A gente já está apontando alguns assuntos e tem muito mais para daqui a pouco. Continue ligado. Pensa comigo, volta já. Estamos de volta com Pensa Comigo especial dos 354 anos do aniversário de Manaus, maior capital do norte do país. É por isso que o nosso entrevistado de hoje é o prefeito da cidade, o prefeito Davi Almeida. E a gente tem uma pergunta, prefeito, do Jonatas Souza, lá de Boa Vista. Vamos acompanhar. Oi, pessoal. Eu sou o Jonatas, da TV Norte Boa Vista, aqui no estado de Roraima. E é possível perceber que existe uma dificuldade de controlar o crescimento desordenado da capital amazonense. e eu queria saber do prefeito qual é a grande dificuldade de levar asfaltamento para esses bairros da periferia que são mais distantes e que, até certo ponto, todo ano acabam crescendo de forma desordenada. E, antes de encerrar, eu queria desejar um feliz aniversário para essa capital amazonense maravilhosa. Muito obrigado a todos. Até porque quem é de Boa Vista normalmente gosta de ver a Manaus, bastante. eu acredito que ele esteja falando principalmente de invasões e a gente, nos últimos anos, tem visto menos. Não vou dizer que a gente não tem visto, tem visto menos. Prefeito, eu acrescentaria uma coisa se o senhor puder falar. Muito se fala, nós estamos na maior metrópole da região norte do país. O senhor é prefeito da maior cidade hoje, populosa e de estrutura, o senhor falou, inclusive do crescimento da cidade norte do país. Está na hora de pensar dentro de uma linha sua como gestor em subprefeituras hoje para a capital do estado? até mesmo para trabalhar essa situação que já diminuiu com as invasões, mas que de repente até pelas condições que o senhor tem hoje de assistir, inclusive a zona rural, seria, por exemplo, algo a ser debatido ou a ser até pensado? Olha, a cidade de São Paulo que tem esse modelo, ele tem um modelo até exitoso com relação a isso. Ainda não tem um planejamento nessa direção, posso te asseverar nisso, mas é uma possibilidade, porém nesse momento não é uma realidade. Com relação às invasões, ao crescimento desordenado, nós temos buscado através do Impurbi possibilidades para que a gente possa coibir, inclusive com a guarda municipal. Nós já, é porque não se noticia isso, nós já evitamos algumas invasões na cidade de Manaus, tudo dentro do nosso trabalho de buscar esse ordenamento urbano da nossa cidade. Existem muitas invasões em função exatamente, sabe de quê? Da falta de oferta de moradias. Estou agora acessando recursos do governo federal em que anualmente nós vamos construir, nos próximos quatro anos, nós vamos ter oferta de 4.200 moradias populares para a população da cidade de Manaus. Nós fizemos agora, abrimos o cadastro online da nossa Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, nós já temos mais de 70 mil pessoas inscritas nos nossos programas de habitação. Então, nós temos aí nos próximos quatro anos acessando esses recursos. Nós vamos ter aproximadamente 17 mil ofertas de moradia. Isso diminui o impacto das invasões dessas ocupações desordenadas, porque realmente, como o Jonathan falou, é muito difícil você a cada ano estar esticando a cidade para um lugar, para outro lugar e ter que levar infraestrutura, ter que levar o asfalto, a água, a energia, levar a escola, levar a creche, levar uma UBS. Isso é muito difícil. Então, nós estamos buscando também, através dessas moradias, verticalizar a cidade de Manaus. É muito mais fácil você administrar verticalizando do que da forma que Manaus foi ocupada, de forma horizontal, que é muito mais difícil de se administrar. Nós estamos fazendo a nossa parte e buscamos com isso ofertar moradias, diminuindo, então, os impactos que causam a nossa cidade e essas ocupações desordenadas. O senhor falou há pouco da guarda municipal. A nossa guarda municipal agora é armada. O senhor já tem dados, exemplos, números positivos que já demonstram um impacto de mudança depois que essa guarda passou a usar armas? Até porque Manaus, lamentavelmente, eu sei que não é com a prefeitura, mas já foi tida este ano de 2023 como uma das capitais mais violentas do Brasil. O Supremo Tribunal Federal reconheceu as guardas municipais como as forças auxiliares da segurança pública. Recentemente, o senador Eduardo Braga destinou uma emenda de 10 milhões de reais que permite eles serem armados. Agora sim. Nós já, depois de 72 anos de existência, a guarda municipal de Manaus na nossa gestão, ano passado, nós conseguimos aprovar na Câmara Municipal a mudança do estatuto com o plano de cargos e carreiras e nós treinamos agora os nossos guardas para que eles possam conseguir o armamento. Conseguimos o primeiro armamento. O guarda municipal hoje em Manaus, ele tem, ele trabalha com armas não letais, que é o taser, o cacetete e ele usa também a arma letal que é a pistola, colete, todos eles novos e agora com os recursos que o senador está trazendo para a nossa cidade, nós vamos comprar armamentos mais pesados, escopeta, metralhadora, se possível fuzil e também comprar mais viaturas para que essa guarda municipal ela possa estar presente nos grandes terminais onde tem muito fluxo de pessoas, nas grandes feiras, mercados, onde tem uma aglomeração. Inclusive, nós estamos fazendo um concurso público, o edital deve sair já no próximo mês de novembro para que a gente possa contratar entre 100 e 150 mais guardas municipais que vão se juntar aos nossos 580 guardas e assim melhorarmos a segurança. Com esse concurso público agregado a um programa que a gente chama Bico Legal, que nós vamos fazer, propor para o governo do estado com a polícia militar, onde nós queremos comprar folga de 600 policiais militares para se juntar à guarda municipal nas nossas viaturas, no nosso dia a dia, nas nossas rondas, nós queremos poder dar nossa contribuição para a segurança pública. Vocês mesmos aqui da televisão, vocês já pararam de divulgar, antes era muito frequente e recorrente. Vocês divulgaram... Furto de UBS. Furto de UBS, de escola, tudo isso. Nós temos trabalhado com a ronda, a ronda escolar e a ronda da saúde. Então, a guarda municipal já se mostra eficiente nesse sentido, dando uma força e um auxílio para a polícia militar. Inclusive, a guarda municipal trabalha já nos nossos terminais. Além do ar-condicionado, nós conseguimos colocar câmeras de segurança dentro dos nossos ônibus. Nós não... Não é que a polícia entrou, que a guarda entrou nos ônibus, não. É que com a câmera filmando... Vim direto, ao vivo. Não, não é ao vivo. Nós guardamos as imagens. Entendi. Para uma investigação possível. Exatamente. Então, a câmera ali, pegando as imagens, captando as imagens, ela inibe o assaltante e tem diminuído os índices de assalto nos nossos ônibus. É porque até uma reclamação frequente do usuário do transporte coletivo é justamente ter um agente de segurança dentro do transporte ou alguma coisa que pudesse inibir o assaltante de praticar o que se pratica, né? A câmera é o nosso grande aliado nesse sentido. Inclusive no trânsito, né? Eu ia lhe perguntar só acrescentando de sofá da guarda municipal, com relação ao papel auxiliar que eles têm hoje, se é que eles já não fazem esse trabalho, mas isso pode complementar. Seria interessante a presença deles cada vez mais em pontos tipo a Orla, da Manaus Moderna, Prada Ponta Negra, onde a gente vê o assadas sendo encontradas diariamente, fazendo esse trabalho de perímetro também, ajudando muitas vezes as forças de segurança do Estado. Por isso que nós implementamos o concurso público. Eu já assinei, estamos finalizando o edital para chamar esse concurso público. Eu quero fazer o concurso público o mais rápido possível, chamar os guardas municipais, serão 100, acho que um cadastro de reserva, salvo engano, de 50. Se juntar os nossos 584, salvo engano, que eu tenho, acho que é esse número, para que nós possamos ser uma força auxiliar de segurança que o problema que tem hoje, o grande problema das grandes capitais é a segurança pública e não é diferente na cidade de Manaus. É de longe o grande problema das grandes metrópoles da segurança pública. Eu quero, como prefeito de Manaus, depois de 72 anos, fazer com que a Guarda Municipal pare de somente vigiar os prédios públicos e passe a auxiliar a Polícia Militar nesse serviço ostensivo de segurança como uma força auxiliar. Como eu falei, presença armada, equipada nos grandes terminais, nas paradas de ônibus, nos grandes mercados, nos grandes centros comerciais, para que a gente possa garantir a segurança da nossa população. Prefeito, trazendo essa conversa para obras de infraestrutura, o senhor, desde o início, desde o seu primeiro ano de mandato, o senhor tem falado de grandes obras. serão obras gigantescas. Um viaduto com 12 vias, um mirante que foi assinado com Oscar Neymar em 2006, agora que vai ser executado, e outras grandes obras, como o Gigante da Amazônia. Em um ano, que a gente tem mais aí pela frente, Manaus comemora 355 anos com todas essas obras? Sim, veja bem, nós estamos estruturando Manaus, tanto na infraestrutura quanto no turismo. A você que nos acompanha no Distrito Federal, no Acre, em Roraima, tenho a certeza aí no Tocantins, nós estamos estruturando Manaus. Nós temos um grande cartão postal aqui que é o Teatro Amazonas. Nós vamos mudar essa realidade com aquela obra lá no Encontro das Águas, que é o nosso cartão postal natural mais conhecido no mundo. e nós não tínhamos uma obra. Nós temos um projeto aqui que é do Oscar Niemeyer, o último projeto assinado pelo mestre Niemeyer e que nós já demos a ordem de serviço. A expectativa é que a gente possa, até o mês de setembro do ano que vem, estar inaugurando essa obra para que a gente possa dar para a população. Nós temos também no centro da cidade o Mirante Luçalmeiro, o Largo da Ilha de São Vicente e também o Casarão Thiago de Mello que vão se agregar equipamentos públicos de turismo para você que vem nos visitar possa nos conhecer e também nós moradores aqui. O próprio Casa de Praia que era 27 anos fechado lá na Ponta Negra nós recuperamos já é uma realidade e agora o maior parque linear do norte do Brasil que é o Parque Amazonino Mendes que nós tínhamos denominado de Gigante da Floresta que inclusive nós vamos entregar agora no aniversário da nossa cidade no próximo dia 24. Então são investimentos como esse que fazem com que a gente possa ampliar as nossas ofertas para o turismo para o entretenimento. Fora isso nós temos os grandes viadutos e passagem de nível. Eu acredito que entre 3 e 4 viadutos e passagem de nível obras estruturantes no trânsito de Manaus além de agregar a tecnologia porque a mobilidade urbana é um grande problema das grandes cidades das grandes metrópoles. E se nós agregarmos a tecnologia fazendo com que a tecnologia esteja presente no trânsito nós vamos economizar muito tempo e fazer com que esse trânsito possa se mover com uma melhor fluidez e nós possamos ter uma melhor mobilidade urbana na cidade de Manaus. Com certeza. Eu ia tocar nesse ponto da mobilidade urbana a gente tem visto muitas obras na cidade de intervenção no trânsito inclusive uma obra na zona leste de Manaus que promete desafogar bastante escoar o trânsito da cidade até o fim do seu mandato agora em 2024 o senhor pretende além dessa obra fazer outras intervenções pontuais na cidade como a gente já tem visto na Efigênio Salles João Batista Paraíba e outras principalmente essas vias onde tem o maior fluxo de trânsito e onde principalmente são os maiores congestionamentos que a gente tem. Na última semana eu estive em Brasília e nós já estamos tratando com o ministro do o ministro Silvio Costa é exatamente a questão ele é ministro dos portos aeroportos e nós estamos trabalhando ali na Avenida do Futuro a nossa intenção é ainda no meu mandato ainda já iniciando ano que vem aquela obra de ligação da Max Teixeira quem vem da Cidade Nova passando direto para a Avenida do Turismo através da Avenida do Futuro que já existe uma parte então ali vamos ter que fazer dois grandes complexos viários tanto na Torquato quanto na Avenida do Turismo esse não vai dar tempo de entregar nessa gestão isso é um projeto futuro mas a interligação da Avenida do Turismo a Max Teixeira isso sim vai ser uma realidade além do viaduto ali na Compensa ali próximo da Igreja da Restauração ali naquela área da Avenida Brasil é um outro um viaduto ali próximo daquele atacadista a sair na Avenida das Torres para quem ali é um gargalo que nós temos no trânsito ali na Zona Norte exatamente e com o viaduto que nós estamos fazendo na Avenida das Torres com a Varão de Rio Branco nós vamos fazer com que a Avenida das Torres seja uma via rápida de grande fluidez expressa de verdade expressa de verdade porque nós vamos tirar aquele gargalo daquele sinal aquele semáforo que tem ali próximo a esse atacadista ou a sair e fazer com que nós as pessoas possam acessar a Avenida das Torres de forma expressa por um viaduto que vai fazer essa ligação tirando ali aquele gargalo a prefeita vai dar tempo esse viaduto da sair vai dar tempo o que eu estou ainda aqui calculando é esse é aquele complexo ali na Avenida Brasil porém nós já temos o projeto né e nós estamos trabalhando para que nós possamos tomar uma decisão nos próximos dias se a gente já iniciar a obra ou deixa para uma oportunidade futura é por causa do período de chuvas também acho que a pergunta do Murilo também tem isso bom o prefeito Davi Almeida é o homem que é conhecido como o cara que trouxe David Guetta para o Brasil para Manaus exatamente para um show em Manaus e depois foi-se embora de volta para a terra dele exclusivo é eu vou falar sobre fim de ano vou falar sobre outros assuntos depois do intervalo começar a gente volta já 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 tem já tem de volta com pensa comigo o nosso programa que faz você sempre refletir sempre pensar mas hoje nós estamos comemorando os 354 anos de Manaus a maior capital do norte do país é por isso que o entrevistado de hoje é o prefeito Davi Almeida que está com a gente hoje aqui falando sobre vários assuntos fazendo balanços falando de projeção de futuro nós vamos vir agora com justamente aniversário de Manaus vamos entrar na cultura prefeito porque tem aniversário de Manaus tem a feira do Tururi tem a festa do aniversário de Manaus que inclusive precisou ser adiada né por conta da situação das fumaças como é que vai ser isso é nós vamos ter o aniversário de Manaus a comemoração a inauguração de várias obras na cidade né inclusive a primeira etapa do Parque Amazonino Mendes os gigantes da floresta nós vamos ter a atração da Joelma que já estava contratada desde o Sol Manaus ela teve que adiar a vinda dela aqui como já estava contratada e também do Thierry e mais artistas locais para que a gente possa mesclar com os artistas locais com relação ao Boi Manaus que se faz sempre no aniversário da cidade em função desses problemas da queimada sempre é feita uma festa de oito noites seguidas oito dias seguidos nós não tínhamos condições devido a condição do ar nós vamos adiar nós vamos transferir ainda vamos confirmar se é no último final de semana de novembro ou na primeira semana de dezembro faremos o final de semana completo do Sol Manaus na verdade do Boi Manaus que é o evento com os artistas locais é importante falar de grandes eventos né prefeito a gente está falando também do fim do ano está chegando o fim do ano então quais são os projetos aí para o Natal para o Réveillon e aí só pode também falar da questão comercial que eu acho que a prefeitura também tem muito a contribuir é um período que as pessoas compram muito é um período que as pessoas esperam vagas de emprego temporárias e tem um trabalho de empreendedorismo dentro da prefeitura que é algo que movimenta também esse período e quais são aí os projetos que o senhor tem para isso para esse ano nós estamos preparando Manaus para um Natal de sonhos de encantos né nós vamos uma ornamentação de Natal digna de uma grande cidade como a cidade de Manaus a sétima maior cidade do Brasil a maior cidade do norte do país então nós temos um grande investimento a fazer com relação ao nosso Natal para que nós possamos superar o ano passado vocês lembram que Natal na cidade de Manaus no ano passado esse ano temos algumas novidades né até atrações como desfile de Natal paradas de Natal na Ponta Negra e também no Parque Amazonino Mendes nós vamos fazer e isso tudo faz com que nós possamos aquecer o comércio né e dando oportunidade para os empreendedores individuais e também oportunidade de trabalho para as pessoas que aproveitam esse período para ganhar alguma coisa nós temos os grandes eventos no caso o nosso Réveillon estamos fechando algumas atrações a nível nacional também nos próximos dias nós vamos fazer a divulgação porém sempre pensando Manaus para cima sempre pensando Manaus como uma das maiores cidades do Brasil é assim que nós temos que pensar no passado nós fizemos o Réveillon Gospel e o Réveillon da cidade esse ano nós vamos repetir e é assim que nós estamos fazendo para que Manaus também seja destaque nacional no empreendedorismo e na cultura ano passado a ornamentação de Natal da Ponta Negra ela foi uma referência no país a nossa balsa aquela nossa balsa assim dos rios aquilo ali você pretende estender isso para outras zonas da cidade a zona leste ali no parque Amazonino Mendes vai ter também um Natal de Encantos ali zona norte zona leste e também na zona central de Manaus na Ponta Negra tudo isso está sendo planejado para que a gente possa executar já na próxima semana o Natal em Manaus começa no aniversário da nossa cidade portanto nós vamos ter mais de dois meses de cenários encantadores na nossa cidade fazendo balanço de cultura o que o senhor avalia como o ponto principal dessa gestão prefeito veja bem nós eu tenho que pensar Manaus grande eu nunca penso Manaus pequeno eu não penso Manaus fazer coisas pequenas eu penso grande porque nós são poucas cidades no mundo que tem mais de 12 milhões de habitantes e Manaus é uma delas no Brasil eu acredito que 3 a 4 5 cidades tem acima de 2 milhões de habitantes e Manaus é uma dessas cidades então eu não posso pensar minha cidade pequena eu estou buscando por exemplo como nós fizemos culturalmente com o São Manaus um evento que teve a participação de 420 mil pessoas em 3 noites trazendo atrações diversas várias atrações nacional internacional atração local tudo isso para que a gente possa ofertar o que há de melhor para a população de Manaus e eu me preocupo com isso eu quero ofertar o que há de melhor de atração para o Natal de atração para o Réveillon de atração para o São Manaus para o Boi Manaus eu quero o que há de melhor para a minha cidade no transporte coletivo na infraestrutura na mobilidade urbana aonde tem uma novidade no mundo nós vamos atrás para implementar também na nossa cidade e saúde pública prefeito o senhor falou logo no primeiro bloco a questão nos últimos quadrimestres todo Manaus ter saído do último para o primeiro ponto o que a gente ainda pode esperar da saúde pública olha a saúde pública ainda vai crescer muito porque nós vamos entregar agora inclusive eu entrego agora no aniversário da cidade eu entrego uma UBS porte 4 uma das 10 eu assumi a prefeitura nós tínhamos 45% só da área de todo o perímetro da cidade com cobertura de saúde básica hoje eu já chego a 86% com a implementação dessas UBS nós vamos chegar a atendimento pleno na saúde básica na nossa cidade isso faz com que a gente possa prospectar dias ainda melhores porque eu tinha a pior saúde básica do Brasil hoje pelo sexto quadrimestre consecutivo segundo o Ministério da Saúde o programa Previne Brasil que atesta a qualidade dos atendimentos de saúde básica no Brasil Manaus é a primeira do Brasil isso é um orgulho para os trabalhadores da prefeitura de Manaus na área da saúde na CENSA doutora Chádia que comanda toda essa equipe todos os servidores então Manaus é destaque sim na saúde nós somos destaque na saúde negativamente na pandemia hoje nós somos referência para o Brasil com os melhores atendimentos doutora Chádia Frasch esteve aqui conosco no último programa Pensa Comigo a gente falou muito sobre a prevenção que é o papel que a saúde básica tem e a gente falava muito da questão da vacinação principalmente ainda existe uma resistência muito grande da população em procurar os postos de saúde para se vacinar e atualizar o seu cartão de vacina o que o senhor pretende fazer com relação a essa conscientização principalmente quanto a isso o trabalho da secretária a gente realmente enaltece principalmente com parceria nas escolas com parceria nas universidades para que as pessoas desmistifiquem de vez esse fantasma esse negacionismo que existe em torno das vacinas que por sinal previnem doenças mórbidas e diminuem essa taxa de mortalidade que ainda é muito grande nós tivemos o crescimento em todos os índices inclusive um dos sete itens do Previne Brasil é a vacinação e nós somos o destaque continuamos o destaque nós colocamos também umas UBSs móveis nós temos umas carretas da mulher onde nós já fizemos mais de 30 mil exames e atendimentos são seis carretas que nós temos nós vamos ampliar nós temos as nossas UBSs fluviais onde a gente leva a saúde básica para os nossos ribeirinhos tanto no Rio Amazonas quanto no Rio Negro e isso mostra que a Prefeitura de Manaus se preocupa exatamente com a saúde nós fomos vítimas da pandemia da falta de investimento na saúde e a realidade hoje ela é totalmente diferente nós temos uma com a mesma equipe mas com gestão com engajamento com compromisso nós conseguimos transformar aquilo que era a pior saúde básica dentre as capitais do Brasil na melhor saúde básica do Brasil Prefeito o senhor ainda tem um ano de mandato ainda então ainda tem tempo para executar o senhor citou agora há pouco alguns exemplos de obras que ainda tem para fazer para entregar mas até aqui nesses três anos como prefeito de Manaus como é que o senhor acredita que a história vai narrar o legado de Davi Almeida eu acordo bem cedo vocês sabem de madrugada eu acordo trabalho por dia algo em torno de 12 horas quando trabalho pouco e isso eu faço do meu mandato meu sacerdócio vocês conhecem as minhas origens então fui premiado por Deus e pelo povo da minha cidade para cuidar bem da minha cidade então nós temos muito a mostrar como eu recebi a saúde como eu recebi a educação como eu recebi a infraestrutura como eu recebi as feiras e mercados como eu recebi os CRAs como eu recebi o transporte público como eu recebi a limpeza pública a iluminação pública a cultura o esporte então em todas essas áreas nós temos pontos positivos a agregar nós agregamos pontos positivos nós crescemos nós melhoramos e nós mudamos e é isso que eu quero mostrar para a população eleger um trabalhador para estar à frente da cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes então eu me sinto um privilegiado de poder ser prefeito dessa cidade e de poder fazer da minha função um sacerdócio para poder melhor servir e entregar serviços de qualidade à população é uma cidade perfeita não é óbvio que não mas nós melhoramos muito e nós temos muito o que mostrar muito o que falar e essa oportunidade que vocês estão me dando nós estamos aqui podendo discorrer um pouco daquilo que nós falamos e daquilo que nós estamos fazendo sempre lembrando que nós perdemos um ano de pandemia em um ano de pandemia nós perdemos mas eu já reformei 333 escolas ampliadas reformadas nós estamos até o final do meu mandato eu devo dobrar a oferta de vagas de creche nós estamos trabalhando com os simulados os provões nas nossas escolas alunos da quinta e do nono ano nós queremos dar um salto de qualidade na educação a nossa feiras mercados creches tudo isso nós temos entregado para a cidade de Manaus e a população aprova a nossa gestão como vocês têm visto e muitas das vezes divulgado pesquisas uma perguntinha para Davi Almeida sem ser o prefeito Davi Almeida cidadão de Manaus Manauara como é que o senhor espera ver Manaus depois do seu legado na prefeitura que pode se estender por mais 4 anos obviamente mas depois passado a sua gestão o senhor espera ver Manaus como daqui a 5, 10 anos o que o senhor imagina nós tínhamos algumas experiências com Manaus com prefeitos que não eram presentes de passagem não vou citar nome não vou criticar ninguém vocês sabem do meu estilo ou não mas nós tivemos um passado muito difícil com alguns prefeitos que não não se importavam tanto com a cidade eu sou o prefeito que vai lá na escola ver se a tinta que está sendo aplicada é a tinta que está sendo paga eu sou o prefeito que vai lá no campo de futebol ver se aquilo que está sendo colocado é o que está sendo pago eu vou na feira no mercado para ver se a reforma que está sendo feita é a reforma que o feirante quer eu vou lá nas ruas eu vou lá na comunidade ver se o asfalto que eu estou aplicando é o asfalto que eu estou pagando de 3, 5 centímetros então eu sou um prefeito presente não adianta eu vou dar um exemplo para vocês eu fui numa escola rural onde nós estávamos implementando a internet a internet de banda larga via satélite eu cheguei nessa escola da zona rural e o cidadão disse para mim ó aqui já tem internet poxa que legal via satélite aqui dentro da mata é isso mesmo e aí eu fui depois na sala onde estavam as crianças com os computadores e aí eu perguntei criança tem internet sabe o que as crianças responderam? não na hora eu chamei a pessoa por que você falou que tinha? ah não falta um pouquinho então tá bom eu vou aqui inaugurar a escola quando eu voltar eu vou entrar aqui na sala com as crianças e acessar a internet e quando eu voltei a internet estava funcionando e eu pego o telefone do diretor do professor e pergunto como é que está aí como é que está a merenda então hoje nós temos merenda escolar é a mudança nas escolas e isso tem melhorado os nossos índices para que você tenha uma ideia a zona rural a DDZ rural da nossa cidade era que tinha maior índice de abandono porque o conteúdo pedagógico era diferente não dava tanta importância hoje em conteúdo pedagógico em assistência em aprovação em presença a DDZ rural é a número um então isso tudo se faz com muito trabalho com muita dedicação com entrega e com seriedade então eu sou o prefeito presente eu vou eu quero saber se a cesta básica que nós estamos comprando está sendo doada como eu estive ontem lá na comunidade indígena no Tarumã eu quero saber se a água que a gente está comprando está sendo entregue é tudo isso que faz de mim um prefeito presente e a população tem aprovado essa minha gestão prefeito mais uma vez obrigado por estar conosco aqui e os parabéns para Manaus muito obrigado a você Aldeio muito obrigado a Munir muito obrigado ao Grupo Norte de Comunicação e eu quero parabenizar Manaus parabenizar você Manaus uma cidade consciente ambientalmente nós conseguimos isso através de muito esforço da conscientização da população da nossa cidade Manaus meu amor Manaus a cidade das minhas paixões Manaus a cidade que eu estou cuidando e eu espero que nós possamos ter um grande um grande evento uma grande programação nessas comemorações dos 354 anos de Manaus Manaus eu te amo e parabéns a você obrigado Munir mais uma vez obrigado Davidson por estar aqui conosco obrigado você que nos acompanhou até essa hora aqui pela transmissão pela TV Norte Amazonas Acre Boa Vista e também no estado do Tocantins prefeito Davi Almeida ainda com grandes desafios aí pela frente e aniversário de Manaus tem que ser comemorado são 354 anos dessa cidade maravilhosa que eu tenho orgulho de ter nascido e vivido até hoje beijo gente e até a próxima Tocantins